Classificação livre. Boa noite, galera! Tá começando mais um 15 Minutos. Só pra vocês saberem, assim, um detalhe, assim, o Kiabo viajou, cara, sumiu completamente, não disse pra onde foi, mas MTV deu uma força a essa grande empresa maravilhosa que nos recebe. Tenelo Afinou! Está com a gente hoje. Prazer, prazer enorme. Tê-la em nosso programa, Penélope Nova. Obrigada, Adinei. De nada, cara. Muita chefe pra você, cara. Muita energia positiva. Muita chefe. Você gostaria de ser apresentada, Penélope Nova, pelo Faustão ou por outra pessoa? Por outra pessoa. Que seria quem? Você. Eu. Essa é a Penélope Nova, é uma honra tê-la aqui no Rio de Janeiro. Pô. Delícia. Como é que foi sua viagem pra cá? Incrível. Seis horinhas mais rápidas de ônibus que eu já peguei na minha vez. Olha só, cê vê que pô. A empresa, inclusive, deixou com esse negócio de bicicletas aqui no ônibus. Busão, é claro. Que maravilha. Muito bacana mesmo. Não é, tu? Óbvio. Eu falei o negócio do Faustão, porque o Faustão tem uma mania de apresentar as pessoas, né? Ele enche muito a bola. Tá aí a Penélope, que além de tudo, além de uma grande apresentadora, tá aí uma autoridade... A grande apresentadora é ele. Ó, louco. Uma autoridade em juventude, meu. É, ó, louco. Como aí? Ela que tem de tudo em academia de cachorro. Por favor. Volta o Adnê. Tá bom, Adnê. Por favor. Volta o Adnê. Que pesadelo. Aqui, Penélope, a gente vê vários e-mails aqui que chegam pra gente. Sim. Nesse endereço que tá aqui na tela. Só pra dar trabalho pro diretor lá. Ó, Marcelo, fale do louco poder que as mulheres têm sobre os homens. Gente, que louco poder. Não tem nada disso, né? Na época, né? Na igualdade, não tem nada disso de poder, né não, Penélope? Claro que não. Oi? Poder nenhum. Nenhum poder? A gente, só uma coisa. Pega uma água pra mim. Água pra você? Claro. Por favor. Óbvio que eu pego. Obrigado. Claro, uma água. Pode ser... É de sede. Tá claro, óbvio. Rápido que eu pego. Pode ser mais rápido. Mas aqui, uma aguinha. Ai, pô, obrigada. Obrigadão. Não, não, tudo bem. Vai ler um outro e-mail. Outro e-mail, outro e-mail. Gente, vamos lá, outro e-mail. Thaís manda um e-mail. Ela fala o seguinte, você fez um programa sobre envelhecimento, Marcelo, mas sugiro sobre mania de velhos e velhos garotos, como por exemplo aqueles que jogam vovôlei na Praia do Leme. Beijo grande da Conterrânea e do Maitá, expatriado em Nova York. Sabe essas pessoas que têm uma dificuldade de envelhecer, que são meio vovô garoto, aquele que surfa e sente o menisco, que toma porra aí na festinha infantil, no playground, que vai de viseira pra churrascaria, não é desse tipo assim? Não, tem muito. Tem muito? Tem vários tiozinhos que se vestem como jovens, aqueles tênis da última moda, calça gringa, camiseta polo, rosinha listrada, sabe, o oclinhos espelhado, assim, tipo Otávio Mesquita. Otávio, grande abraço pra ele que nos assiste sempre. A vida é uma criança, é isso? A noite é uma criança e ele também. E tem outro tema aqui muito interessante pra gente, que é o seguinte, da Erika de Fortaleza, que manda esse e-mail. Eu e minha irmã gêmea adoramos o 15 minutos e te achamos talentoso, morremos de rir, não cansamos de assistir os vídeos no site da MTV, que legal. Que bacana. O problema é... Tá indo muito bem, né? Tinha que mais... Nossos namorados têm ciúmes de você. Me ajuda, ela fala. Ciúme é bom ou ciúme é ruim, Penela? O que você acha? Ah, depende. Porque tem... Eu tenho a pergunta... Olha, juro pra você, não na rua. A coisa que mais me irrita quando eu pergunto pra alguém é alguém falar, depende. Agora acho que eu tô me pingando. Agora você tá vivendo essa situação. Mas, ó, depende, porque em excesso é um saco. É um saco. Em excesso, ninguém merece. Eu nunca vi, por exemplo, uma pessoa... Mas falta de ciúme também é ruim. Exatamente. Por exemplo, uma pessoa que vira pra outra e fala assim, cara, o meu sonho, bicho, o meu sonho é casar com uma mulher ciumenta. Uma mulher que me controle. Que pegue o meu celular e veja as mensagens mandadas. Que cheque a caixa de saída. Que trate mal minhas amigas. Com a amiga, não dá. Os extratos bancários, não dá. E por outro lado, não dá também aquele gentil. Que não tá nem aí. E daí que ele tem três amantes, amiga. Ou que cumprimenta os amigos com selinho. E daí que cumprimenta os amigos com selinho. Gente, se ele entra com os amigos no quarto e fica gritando até altas horas no dia seguinte e não consegue sentar, o problema é dele. Ué, a vida dele, não é? É? A vida e outras coisas também. Então, assim, o importante no final das contas tem que ter segurança. O equilíbrio também. Fala assim, o importante é ele estar comigo, ele é casado comigo, ele dorme comigo. Menos quarta e quinta, né? E sábado, que às vezes... Bem, ele não volta pra casa um mês. Deixa pra lá, mas é meu marido. É meu marido. Gente, ciúme mais ou menos é bom. Ah, o outro e-mail aqui que nos aparece é o seguinte. Ah, nenhum e-mail. Na verdade, temos uma pergunta. Não, você vai poder jogar daqui a pouco, porque tem umas perguntas que o pessoal da rua fez pra você. Normalmente a gente pergunta pro pessoal da rua o que eles acham sobre um determinado assunto. Eu sei, é aquela pergunta que tu faz um. Isso, um. Tô ligada. Então, eu não tenho a menor responsabilidade, quero dizer... Ah, já tirou o seu da reta. Olha, agora eu quero ser o funcionário do mês, né? Na verdade, essa grande empresa onde a gente tira o nosso da reta. Exatamente. Então, galera, vem cá. Tirou o seu da reta, vamos lá. O que você vai perguntar aí pra Penélope? E aí, Penélope? Sei que você é baiana. O que você acha do Axé? Faz uma dancinha baiana pra mim. Olha, eu acho que tá aí. Eu acho que o Axé, na época do carnaval, muita gente não deve imaginar isso, mas eu me jogo bonito na avenida lá em Salvador. Se eu tiver por lá, eu já tenho que confessar, acho que foi em 2005 que eu passei o carnaval, última vez que eu passei o carnaval, 2005 ou 2006. Ivete me chamou, rapaz, Ivete me chamou, eu fui, subi no trio e dancei cinco dias sem parar. Nossa, Ivete é demais, é um furacão baiano. A Ivete é um furacão baiano. E nesse momento, o Kiabo parece que tá no telefone, dando uma satisfação pra gente. Ainda de que ele não larga de você. Porque, é, ele tá na linha. Ele vai, mas ele vem. Vamos ver. Alô, é isso mesmo, direção? Ele está na linha? Alô? 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 E aí, seu palhaço? E aí, meu rapaz? Como é que você tá, rapaz? Eu tô bem, palhação. Tá no Viva Voz já aí, né? Tá no Viva Voz. E aí, como é que tá? Então, fala com a Penélope, cara. Não fala comigo, não, cara. Ué, rapaz, você tá com a Penélope aí, rapaz? Boa noite, Kiabo. Não é a prima dele, não. Sou eu mesmo. Isso, Zé Farrão. Mas que feliz, Kiabo. A Penélope é a coisa mais linda, rapaz. Que coisa incrível. Quando você me encontra lá em São Paulo, você não chega desse jeito, né, Kiabo? É a distância? Mas a gente nunca se encontrou. Mas que, 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 deixa pra lá, né? É verdade. Seguindo a moda de tirar o da reta, né? Mas foi mal. Mas peraí, Kiabo, dá uma explicação pra gente. Deu uma queimada no Kiabo? Não, me compra dele, né? Kiabo, onde é que cê tá, meu irmão? O que que tá acontecendo aí? Fala pra gente. Rapaz, eu tô aqui em Delfim Moreira, rapaz. Ah, em Delfim Moreira. É, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui passando férias aqui, rapaz. Férias, ele se deu férias. Legal. É, rapaz. É melhor assim, porque se fosse pra dar em férias pra você... Você quer fazer uma pergunta pra nossa convidada, Penélope? Não, eu quero, quero, eu quero mandar um abraço pro pai dela, pô. Marcelo, Marcelo Nova. Pode deixar. Grande March do Rock and Roll. Será transmitido. Tá ótimo. Kiabo, cara. Beijo que não por trás, né, óbvio. Muito legal. Eu vou pedir pra você desligar pra você não ter problema depois, tá? Gastar o seu salário todo nessa ligação, tá bom, querido? Eu não vou cobrar. Um abraço aí pra todo mundo. Viu, rapaz? Um abraço, Kiabeira. Beijo, Kiabo. Tchau, tchau. Foi essa participação...